Esses cara é da putaria, porra, tropa da FN Prod Os cara que guarda mais de buceta do que de dinheiro, porra Valeu RD do H, e aí DJ Rayan? Tem que respeitar esse cara aí, porra Desce, 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 desce Vai novinha com todo prazer, vai novinha com todo prazer Olhadinha rebolando pau, olhadinha rebolando pau Então senta vai novinha É lançamento do RD Vai novinha com todo prazer Desce jogando, desce, 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 desce jogando Desce jogando, desce, 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 desce jogando Então senta vai novinha Desce jogando, desce jogando Olhadinha rebolando pau, pau, desce, desce jogando Olhadinha rebolando pau, 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 desce jogando Mas a tropa de BH, a tropa vai te botar Pode vir, vem se jogar Pode vir com a tropa, pode vir com a tropa Pode vir com a tropa, com a tropa dos magi não Pode vir com a tropa, pode vir com a tropa Fode com a tropa, com a tropa dos magi não Essa raia xareca no beco E eu coisando o parafão Essa raia xareca no beco E eu coisando o parafão Esses cara é da putaria, porra A tropa da FN Prod Os cara que guarda mais de porceta do que de dinheiro, porra Vale o RD do H E aí DJ Rayan Tem que respeitar esse cara aí, porra Esse é o vizinho do Youtube E aí E aí E aí E aí E aí E aí